Fala pessoal, tudo beleza? Adiós com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos aprender a criar um slider de fotos aqui no Mobilizer 5, tá ok? Bom, a gente já consegue entender os elementos, como funciona aqui. Vamos clicar no mais e vamos vir em... Vamos achar o slider aqui, né? Vamos clicar aqui em cima. Vamos procurar aqui... Slider de galerias aqui, ó. Tá ok? Então, beleza. Vamos selecionar aqui o sliderzinho mais ou menos aqui. Vamos selecionar. Aqui tem dois, ó, tá? Então, eu vou selecionar esse slider e vou jogar ele aqui, ó. Então, ele criou aqui para nós. Aqui eu posso colocar o nome, né? Ó, veja as nossas fotos. Clique para ampliar. E aí eu vou clicar aqui na engrenagem para eu poder trabalhar, né, ó. Tá vendo? Eu posso aumentar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Posso diminuir o tamanho. Aqui no top, ó. Eu posso diminuir também, ó. Se está muito distante. O bottom também, ó. Quero que ele fique bem rente aqui. Certo? Olha lá, ó. Ok? Posso alinhar. Olha lá, o fade, né? Que é aqueles efeitos. O autoplay. O intervalo de velocidade aqui das imagens, tá? Um overlay aqui. Não vou colocar nada. Background. Fundo, né? E aqui eu posso mudar a cor aqui, ó. Do background. Se eu desejar também. Então, aqui eu tenho um slide, né? Já alterei tudo aqui no... Na engrenagem, as configurações. Agora eu dou um clique no meio para eu abrir a galeria. Ao invés de eu deletar, a primeira coisa que eu faço, eu altero aqui. Tá? Dou um clique na foto. E vou clicar aqui na biblioteca para me puxar outras imagens aqui. Perfeito? Só dou um cliquezinho. Ele vai aparecer aqui, ó. E dou um ok. Então, ao invés de eu deletar aqui e remover, eu altero, senão dá erro. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. Venho aqui, altero também. E agora eu posso continuar adicionando mais itens aqui, né? Tá vendo? Quatro. Vamos colocar mais uma. Cinco fotos aqui. Ok. Aí se eu for lá, ó. Tá vendo? Agora eu já consigo visualizar a normal que está funcionando certinho. O meu slide. Então, ao invés de eu deletar, eu altero, ó. Aí já resolve o nosso problema aqui com o slide. Se eu apagar todas, ela dá um bugzinho lá. Você percebeu? Então, aqui eu posso mudar o texto, né? Posso mudar o texto de cada imagem aqui. Ó lá. Posso colocar foco 01. Descrição 01 se eu quiser. Posso mudar a cor do texto. Perfeito? Tem que ser branco mesmo. Tá? Eu posso vir no elemento aqui. Ó lá. Um fade aqui, né? Autoplay. Ó lá. Posso tirar o texto e tirar o captions aqui. Deixar somente as imagens. Tá ok? Vamos publicar para ver como que ficou agora. Ó lá. Tá vendo que está passando automático? Tá vendo? Está automático. Ao tempo, né? Do slide, eu posso ver aqui, ó. No intervalo. Certo? Três segundos aqui. Vamos publicar novamente. Vamos lá. Um, dois, três. Passou. Um, dois, três. Passou. Tá certinho. Então, é assim que a gente trabalha os slides aqui. Vamos voltar a ver se falta alguma coisa. É isso mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um, dois, três. Obrigado.